Acompanhe agora o resumo Costa Norte. Na manhã desta terça-feira, um veículo que seguia pela PI-116, estrada que dá acesso à Praia da Pedra do Sal, acabou caindo em uma ribanceira. No momento do acidente, chovia e o asfalto estava escorregadio, o que fez com que o condutor perdesse o controle, capotando o automóvel. As informações dão conta de que apenas o motorista estava dentro do carro. Ninguém ficou ferido. Uma forte chuva caiu sobre Parmaíba na última terça-feira. Com ela, estragos em várias ruas e avenidas foram registrados. Veículos ilhados, pessoas andando de canoa pelas ruas. O esperado era que chovesse cerca de 25 milímetros, mas a natureza surpreendeu os parnaibanos com 200 milímetros, de acordo com dados da meteorologia Clima-Tempo. O jornalista Arimateia Carvalho publicou em sua coluna no Portal Meio Norte que a secretária de Infraestrutura de Parmaíba, Gracinha Moraes Souza, pode ser a vice de Ciro Nogueira, do Progressistas, na chapa majoritária de 2022. A informação circulou com força durante o carnaval no litoral piauiense. Questionado sobre essa possibilidade, o presidente estadual do Progressistas, Júlio Arcoverde, disse que é sim um nome possível. Segundo o blog, a própria Gracinha divulgou que permanece firme e forte na intenção de se tornar deputada federal. Ela já teria, inclusive, o apoio de lideranças fora da região de Parmaíba, onde seu pai, o prefeito Monsanta do Democratas, é o grande fiador de sua empreitada.